O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, foi homenageado pela Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com a entrega da Medalha do Mérito da Amperge. A maior honraria da associação homenageia aqueles que se destacaram em 2021, contribuindo para a classe e para o MP. Autor de mais de 300 leis, o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, se destacou principalmente pela elaboração da lei que criou o Supera RJ, Programa de Transferência de Renda para Combater a Pobreza no Estado Devido à Pandemia. Também pela economia de mais de 500 milhões de reais do orçamento anual da LERJ, além da contribuição para o pacote de medidas do novo regime de recuperação fiscal. O significado dessa medalha é muito grande para todos nós daqui da associação, porque ela significa, na verdade, o reconhecimento que nós temos por pessoas que contribuíram com o Ministério Público, e com a associação do Ministério Público. E esse ano, na verdade, esses últimos períodos, né, têm sido períodos difíceis, notadamente aqui para o Estado do Rio de Janeiro, estamos no regime de recuperação fiscal e o deputado André Siciliano, com a sua liderança, contribuiu muito para que esses ajustes, o pacote que foi encaminhado à LERJ, ele pudesse atender o interesse público e também o interesse de cada servidor público do Estado do Rio de Janeiro. O parlamentar estendeu a homenagem a todos que, assim como ele, reconhecem a importância dos servidores públicos para o desenvolvimento do Estado. Essa homenagem é para toda a Assembleia Legislativa, porque foi a Assembleia que teve a altivez de modificar as mensagens impostas pelo governo federal, pelo senhor ministro Paulo Guedes. Porque o que o Paulo Guedes diz é que toda a culpa do Brasil são dos servidores públicos. E não acho isso. Isso não é verdade. Não há serviço público de segurança sem um servidor público de segurança. Não há serviço de educação pública sem o professor. Não há saúde pública sem o médico. Então, nós fizemos, foi garantir os direitos quando os servidores fizeram um concurso público. Então, nós mantivemos todos os seus direitos, garantimos em relação à lei federal, que era um pedágio mínimo que nós criamos. Eu acho que fizemos o nosso papel. Ficamos do lado do servidor, porque, como eu disse, não há serviço público sem servidor público. Então, esse reconhecimento só nos dá mais responsabilidade e é um reconhecimento coletivo de toda a Assembleia Legislativa.